Fala galera, rolezinho de domingo, circuitos interiores de Santa Catarina, pá cara, tamo indo eu e o Vinicinho aqui no Marema, já ouviu falar não? Quem é da região aí? Cara, essa estradinha aqui, ó, simplesona, deixa eu dar uma melhorada na câmera aqui pra vocês, ó, estradinha simplesinha, pessoal passando aí pra pescar, de barco, etc, sem acostamento, mas é uma estrada tranquila, tranquilo, tranquilo, pega os interiores aí, né cara? É bom, eu gosto de viajar, não sei se vocês gostam de viajar nesses circuitos interiores, pra mim é a melhor coisa do mundo, cara, eu acho que moto custo combina muito com estrada de interior, cara, Porque traz aquela, eu acho que traz aquela nostalgia do antigamente, né, principalmente daquela região ali dos Estados Unidos, da Rota 66, era tudo isso aí, né cara? Antigamente, na década de 60, década de 50, você não tinha rodovias assim, tinha as principais, obviamente, né, mas tinha muito menos rodovias de mão dupla, de mão dupla não, de mão, de várias pistas, né, do que rodovias pequenininhas igual essa aqui, de mão dupla, né, são de mão dupla, sem acostamento, mas acho que isso remete muito ao movimento custo, assim, né? E com certeza absoluta, se no Brasil essas rodovias fossem preservadas, mas não são, geralmente são rodovias estaduais, estão em péssima condição, essa aqui tem uns buraquinhos e tal, mas ainda tá dando pra rodar. Seria um negócio muito legal de fazer um circuito de viagem de moto custo, cara, só pelo interior, o cara andando ali, ó, 80, 90 km por hora, no máximo, oitentinha, igual eu tô aqui agora, tô noventinha, fazendo as curvas e tal, sem muito trânsito. Imagina, cara, como é que ia ser legal um negócio desse, galera, um circuitão só de interiores aí, costurando tudo por dentro, cortando estado, cortando município, olha esse aqui que lindo, bicho. Pena que a câmera não dá a profundidade da vista, assim, da parada toda, sabe? Mas, eu realmente me empolgo nessa vibe, assim, de poder fazer esse tipo de viagem, sabe? Pelos interiores, assim, obviamente hoje é só um passeio, né? Não é viagem. Mas eu digo assim, se tivesse condição mesmo, se estradas fossem legais, porra, eu acho que ia ser um puta passeio, um turismo, é, motociclístico aí, que poderia ser estabelecido no Brasil, né? Eu acho que tem várias formas no Brasil, enquanto país, fazer dinheiro, e o mototurismo é uma coisa que não existe, cara. Porra, você pega, os caras saem daqui pra levar a galera pra andar de moto nos Estados Unidos, não tem muito pouco, na América Latina, tem muito pouco mototurismo dentro do Brasil. Não acho que seria uma coisa fantástica, cara. Se a gente tivesse condição de ter um mototurismo, acho que isso estimularia tanto as pessoas aí a fazer parte desse movimento motociclista, fazer parte do movimento custom também, né, de alguma forma. Cara, pena que não tenha condição, cara. Pena, pena, assim, de não ter condição de implementar esse tipo de coisa no Brasil. Nossa, seria um negócio muito legal. É... Porque lá fora, cara, isso é muito forte, né, velho? Você vê aí empresas brasileiras aí, que estão até erradicadas no exterior, com o único intuito de levar o cara pra alugar a moto, fazer roda meia-meia, fazer passeio na América Latina. Então tem um comércio forte, é caríssimo, cara, caríssimo. Há mais tempo atrás eu postei um vídeo aqui falando do aluguel de moto custom nos Estados Unidos, que causou uma grande polêmica, porque as pessoas não acreditaram no que eu falei, mas... Porra, mano. O aluguel de uma moto é quase 200 dólares, cara. É impressionante. É impressionante. É um negócio que foge da realidade, sacou? Que... Que... Infelizmente é isso, sabe? Infelizmente é isso. Não sei se é pra lá ou pra cá. Deixa eu ver aqui. Achamos, achamos a estrada perdida. E perdi o que eu tava falando pra vocês. Ah, postei um vídeo, cara. Vou deixar aqui no card, falando do preço do aluguel de moto nos Estados Unidos. Chega 200 dólares no diário da moto, bicho. Fazer a porra da roda meia-meia. Ih, nós temos várias rotas meia-meia aqui no Brasil, cara. Cortando esses interiores aí, com esse estradão aí, ó. Olha aí, bicho. Se aqui tivesse arrumadinho, com ponto de parada, com pousada. Pô, que lugar massa pra rodar, velho. Ó. Curva. Legal pra quem gosta de curva. Sacou? Legal pra quem não gosta de muito trânsito na estrada. Ó, dá pro cara aí a quase 100 km por hora. Tô quase a 100 aqui, ó. 90, mais ou menos. Dá pra ir de boa, de boa, de boa. Ó. Subir na serrinha, de boa. Cara, tem opção. Tem opção demais esse país. O que falta é a gente explorar com mais seriedade e ter mais governança, né, cara? Pra reformar essas estradas, pra colocar essa conectividade aí entre os municípios pequenos, entre os estados. Eu acho que isso tudo é uma coisa assim que só traria e contribuiria para o nosso progresso, né, cara? Pra gente conseguir, de certa forma, realizar o translato das coisas que precisam, né? Ver pessoas, mercadorias, agilizar as coisas, né? Não é andar no meio dessa buraqueira danada, tá louco. Mas essa é até boa essa estrada aqui, pra falar a verdade, né? Ela não tá 100%, mas tá uns 90%. Um buraquinho ou outro pra incomodar. Mas isso é só alguns trechos, né? Daqui a pouco, se você andar muitos quilômetros, começa a piorar, com certeza. O que é isso? Gravei aqui? Esse é o tradicional posto abandonado pra tirar foto pras motos. Nós temos foto aqui de quatro anos atrás. Então, galera, o que eu tava dizendo? Eu acho que a gente perde muito, né, cara? De não proporcionar essas coisas no nosso país. Porra, olha o nosso país, cara. Olha pra isso aqui, bicho. Eu tô no interior de Santa Catarina. Tá um lugar remoto, desconhecido e lindo, sabe porra? Porra, cara. Cada cidadezinha, cada pontozinho de parada. Eu acho que poderia ser uma coisa fantástica, assim, pro mototurismo, cara. Inclusive internacional. Inclusive trazer os gringos de fora pra rodar no Brasil, cara. Olha que coisa maravilhosa. Sacou? Eu acho que a gente perde muita oportunidade de investir no nosso país, de fazer o nosso país girar. E o pessoal lá fora faz isso muito, cara. Faz isso muito. Eu conheço a realidade de fora, principalmente dos Estados Unidos ali. O pessoal faz isso, aproveita cada centímetro de beleza natural, cada oportunidade que tem pra fazer uma renda pro país e pra promover o país internacionalmente. Acho que é fundamental isso, né, cara? Então fica aí, ó. Uma dica moto diária aí pra gente discutir. Por que que não tem mototurismo no Brasil, né, galera? Ou se tem, coloca aí pra nós aí. Porque eu procurei e não achei, cara. Ou se tem, tá muito bem escondido em alguns cantos remotos. Mas não é uma coisa nationwide, né, amplamente nacional, né, cara? Não é. Não é de jeito nenhum. E estamos aí, ó. Belezas naturais, coisas lindas, lugares maravilhosos, pessoas hospitaleiras, receptivas. Tudo na mão pra ter. Tudo na mão pra fazer. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui, então. Esse foi mais um vídeo aí, moto diário. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, passe esse vídeo pra frente, para suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, seus amigos, primos, cachorros, parentes, periquitos, papagaios e afins, beleza? Daniel Beny, moto diário. Daqui a pouco eu volto. Valeu. Valeu. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri